O clima esquentou hoje de manhã na Câmara Municipal de Cuiabá. A sessão prevista para acontecer não foi realizada por falta de coro. Aparentemente, uma estratégia da base do prefeito que tenta evitar a abertura de uma CPI que pretende apurar o suposto recebimento de propina pelo chefe do executivo. Nove horas em ponto, grande parte dos vereadores já estava no plenário para a primeira sessão da semana. Os presentes aproveitavam para comentar a declaração do presidente Justino Malheiros que ameaça demitir 400 servidores. A justificativa seria o veto do judiciário a suplementação orçamentária de quase 7 milhões de reais. Segundo o presidente, há uma defasagem substancial no orçamento da Câmara Municipal já prevista no primeiro semestre na ordem de algo próximo a 6 milhões de reais para a despesa de pessoal. E esse repasse da prefeitura já tinha sido negociado em relação a 4,5% na receita do ano anterior. Com a proclamação do decreto sendo suspensa pelo Tribunal de Justiça e parece-me agora também pelo Tribunal de Contas, se a prefeitura não reeditá-lo ou não corrigir dentro dos princípios legais estabelecidos, provavelmente a Câmara terá que fazer uma dispensa de servidores porque não terá suporte financeiro para cá com as despesas de pessoal até o final do ano. O que ficou muito ruim foi o Executivo repassar esses valores exatamente um dia, dois dias depois de ser enterrada a CPI para investigar os atos do chefe do Executivo em referência a um vídeo que circulou a nível nacional. Então isso ficou muito ruim e tanto o Tribunal de Justiça como o Tribunal de Contas se posicionaram. Agora cabe o presidente e a mesa diretora buscar esclarecimento junto a esses órgãos fiscalizadores para ver como que faz. Se não vai ter que realmente fazer as demissões e esses trabalhadores vão ter que pagar esse preço, esse pecado que não é deles. A suplementação já estava planejada desde maio. Desde maio ela era parte de que ela fosse aplicada no fim do segundo quadrimestre que era agora, no final desse mês. Mas como ninguém imaginava que o vídeo do qual apareceu fosse coincidir com o momento, inclusive com o retorno do próprio prefeito dos Estados Unidos, gerou todo esse conflito político. Então hoje nós não temos um problema técnico, porque a questão técnica é fácil de se resolver. Corrige as falhas da suplementação e aplica lá novamente. Mas nós temos um problema político, onde essa suplementação gerou um desgaste político da Câmara em relação à sociedade. O clima esquentou aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. A sessão prevista para hoje, a primeira da semana, não ocorreu por falta de quórum. Uma estratégia da base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro para não ver mais uma assinatura na CPI que pode investigar o caso de propina do prefeito da capital. Diante da estratégia da base do prefeito, o clima ficou tenso. A imprensa foi impedida de entrar no plenário, até o vereador Abilinho se pronunciar. Uma falha dos próprios em não querer abrir. Porque desejo de abrir, função de abrir é a nossa, de estar aqui presente, de estar aqui participando, de estar aqui de serviço da sociedade. Até porque eu sou pago para isso, eu tenho que estar aqui. E os outros estão também. Depois da delação do ex-governador Silvão Barbosa mostrar o prefeito Emanuel Pinheiro recebendo maços de dinheiro do chefe de gabinete, Silvio Correia, a Câmara pediu a abertura de uma CPI para investigar o caso. Mas apenas seis dos nove votos suficientes foram alcançados. Nesta terça-feira, Eliseu Nascimento confirmou. Vai assinar o documento. Foi o suficiente para a base esvaziar o plenário. Hoje eu vim de forma decisiva para assinar o pedido de CPI, não condenando o prefeito Emanuel Pinheiro, mas sim dando a oportunidade a ele para que pudesse prestar as suas explicações. Quem não deve, não teme. A expectativa agora fica em torno do trabalho para a cooptação de mais dois votos para a abertura Até a próxima sessão, prevista para quinta-feira, serão 48 horas de muita atenção na Câmara e no Palácio Alencastro.